Com meu coração! Carculou que situação, sonho! Mas foi Antôncio que eu a resolvi conversar com o bicho. Ah, sim! Mó que conversa! Foi coisa que nunca fartou pra ser filho do meu pai. Oi, 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 meu corpira! Oi, não faça pra essa maneira, tô lhe pedindo. Oi, oi bem que podia fazer um arranjo. Não tem fumo? Então se não tem combinação, Eu, eu, eu vou lhe comer um, 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 coração! Não! Mas foi Antôncio que me passou uma ideia. Ideia de caçador. Mãe, eu fumo daquilo que o senhor gosta mesmo, daquilo que eu não tuxa. Mãe, eu tenho um que está aqui no cachimbo, que está carregadinho. É um fumo meio meio que trefe, mas você pode experimentar. Meque trefe? É, você experimenta. O fumo é meio fraco, mas é que é bom de gosto. Santo Antônio venerado, meu santinho namorado, que encontra o que está perdido. Me ajuda a encontrar marido. Ai, meu Deus. Ai. Olha aqui, meu santinho. Não é uma lindura? Fala a verdade. Olha, você bem que viu a jurema que deu para apanhar, não viu? Antônio, não está também na hora do senhor cumprir com a sua obrigação de santo? Hã? E eu fui no mato. Coitadinha. Santo Antônio me chamou. Se é santo que é santo, chama que fará um pecador. Final das contas, meu santinho, o que você está esperando, meu santo? Está esperando que eu fique feia? Veia, que nem um urutal? Para modo de não perar, de à toa que eu ia apanhar o zóio para o ribadeu? É? É, santinho? Para. O santinho. Santo Antônio me piscou. De cima do seu altar. Maião e o maroto do santo querendo me namorar. Eu não vou mais lhe tratar com essa melúria toda, não. Viu, santinho? De hoje em diante você vai saber bem quem é essa filha de meu pai. Quer ver? Tchau. Sacarola! Oi! Fazendo? Nada! Na dica de nada. Sonhando essa lua de carona branquinha e descascada. Suzinha e deu. Olha que o que eu chego a lhe dizer não tem votinha na ponta não, viu? Vai e fica. Eu já tô, meu santo, pra esturina com você, tá entendendo? Eu já tô pra esturina com esse seu adetolo, com esse seu zóio granado aí. E marido que é bom, meu santo. Né, cá. Você quer saber do que, mãe? Você quer saber? Olha que, meu santinho, santinho, abasta da sua luzinha, viu? Abasta de toda essa luzinha que eu venho lá tendendo por esse dois anos, viu, meu santo? Abasta da sua florzinha, viu? Chega! Ai, meu Deus, me segura! E abasta de santantuninho também, viu? Eita! Start it! Start it! Sabe? Não vai convidar o vendedor para entrar? Ah, é? Me passou. Esteja à vontade, moço. Agradecido, não. Agora. É casa de pobre. Que isso? Se acomode, então. Quem? Um criado de vós são seres? Criado de Deus que lhe dará bom pago. Acontece que eu vim lhe devolver o santo a tão somente. Que santo? E este que caiu lá da ginela? Que santo é este? Ah, pois não está vendo que é Santo Antoninho, homem? É. Está bem semeado o coelho. Está com arzinho. Ah, é? Me passou. E você... Sabe dizer se este aqui é o arraiá da velha torta? Não sei. Mas como que não sabe? Pois se você acesse neste arraiá há anos inteirado, desde que nasceu. Ah, é? Me passou. Estou. Nesses artigos eu... Estou pensando em assentar rancho aqui nessas paragens. Não sei. Mas você não sabe se ainda mora por aqui uma tarinha Tomasa? Viúva do finado Juquita Pereira? Não sei. Juquita Pereira, seu finado, irmão, homem. Vem. Está louvado. Louvado seja. Louvado. Amém? Não sei. Eu amo.